O nosso curso é considerado um dos melhores cursos do Brasil, com notas 5, 5 estrelas. Na avaliação internacional, está entre os 50 melhores cursos do mundo. Nós oferecemos, então, um curso em 5 anos, atualmente em 5 anos. É um curso integral. O aluno da Unicamp tem oportunidades de não só cursar o curso da Unicamp, mas também de intercâmbio com outros países com os quais nós temos convênio, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Suécia. O aluno vai ter disciplinas de saúde coletiva, de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do adulto e do idoso, de saúde mental, também de administração e enfermagem. Muitos ex-alunos nossos ingressaram em diversos segmentos do mercado. Temos alunos que estão em empresas, temos alunos que já foram da aeronáutica. Eu tinha uma colega de turma que foi da aeronáutica. É possível também um enfermeiro ir para, como falei, na arenda aeronáutica exército, marinha, trabalhar em vários segmentos, como hospitais, clínicas, na unidade básica de saúde, que são centros de saúde, também em domicílio. A enfermagem domiciliar tem crescido muito. E a enfermagem atende pessoas tanto sadias como doentes. E não só a pessoa, mas também a sua família, a própria comunidade. A educação para a saúde é algo que nossos alunos constantemente são desafiados a desenvolver estudos ou mesmo atividades de educação em saúde com a população. Durante os anos que eles têm de estudo, eles têm muitas oportunidades disso. A pessoa também é um ser emocional, é um ser social, é um ser espiritual. Então, todas essas dimensões do ser humano, elas também são cuidadas pela enfermagem. E a nossa preocupação é de formar um aluno com essa capacitação. Uma coisa também é de formarão, melhor, aluno com essa capacitação. Uma pergunta é de formar, gente? Uma coisa também é um aluno, sempre conheçam. Uma coisa também é de formar os planetas e do perto aqui. Obrigado.